Ipiae 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 Parqueiro nordestino, destino e valentão Corria em seu cavalo pela noite no sertão No céu parei a noite, ficou rubra no clarão E viu passar no fogaré um rebanho no céu Ipiae 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 Correndo pelo céu As rubras ferraduras punham brasas pelo ar Estouros como fogo galopavam sem cessa Atrás vinham vaqueiros como loucos a gritar vermelhos a queimar também Galopando para o além Ipiae 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 Seguindo para o além Quando os vaqueiros ao passar gritou dizendo assim Cuidado companheiro tu irás para onde eu vim Se não mudaste vida tu terás o mesmo fim querer pegar no fogaré Um rebanho no céu Ipiaê, Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaô Correndo pelo céu Ipiaê Ipiaê, Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaô Marqueiro nordestino destino e de valentão Corria em seu cavalo pela noite no sertão No céu faria a noite que corrumbra no clarão viu passar no fogaré Um rebanho no céu Ipiaê, Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, 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 Ipiaô 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 Ipiaê, Ipiaê, Ipiaô Ipiaô, Ipiaô Seguindo para o além Ipiaê, Ipiaê, Ipiaô 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 Ipiaô